Fala galera, aqui Elias diretamente de Antofagasta Chile pra vocês, como vocês estão meus queridos inscritos, minha querida audiência, espero que todos estejam bem. O seguinte galera, não sei porque o Brasil resolveu ficar de quatro para os desmandos do Congresso, para os desmandos de todos os movimentos aí de rua que agora resolveram cancelar ou adiar as manifestações do dia 15 por causa de uma narrativa do coronavírus. O seguinte, eu vou até botar a câmera mais pra cá pra ter espaço, se você tem que evitar aglomerações, então você tem que evitar essas imagens que eu vou ir passando aqui, sabe? Como que o trabalhador vai evitar uma aglomeração às 7 horas da manhã no metrô de São Paulo? Como o trabalhador vai evitar uma aglomeração em um call center de uma teleperformance da vida, de um atento da vida, não sei, de qualquer outro lugar assim que tenha um call center? Como o pessoal que trabalha, por exemplo, em Belo Horizonte vai evitar um ônibus lotado no horário de pico no Rio de Janeiro? Meu amigo tá no Rio de Janeiro, ele mandou foto hoje sobre ir trabalhar. É o seguinte, se o país está realmente preocupado com, digamos assim, essa coisinha que está pegando em todo mundo, no mundo inteiro, então nós temos de parar de trabalhar. Já que nós não podemos ir pras ruas, evitar aglomerações, nenhuma empresa vai exigir que os seus empregados vão trabalhar, porque há o risco de contaminação com a coisinha, certo? Ou não? Ou é só contra a manifestação? Porque assim, o pessoal dos vermelhos está marcando uma manifestação para o dia 18? Como vocês podem ver aqui, e parece, parece que tem uma manifestação na data de hoje, sexta-feira, né? Então assim, é só quando a manifestação do pessoal a favor do presidente Jair Bolsonaro e contra esse congresso sujo e imundo que nós temos aí, é que corre o risco de contaminação. Então, jogo de futebol, ok. Shows, concertos, essas coisas todas, ok. O trabalhador ter que trabalhar, assim, num metrô lotado, ônibus lotado, tudo, ok. O Brasil não vai entrar de quarentena. O Brasil vai ficar do jeitinho que está, trabalhando, produzindo. Se o trabalhador vier a falecer em decorrência da coisinha que ele produza ainda por alguns dias, é isso? Porque assim, ninguém está mandando o trabalhador ficar em casa, está. Alguém falou que as empresas estão proibidas de exigirem ou demitirem os trabalhadores que resolverem ficar em casa? Sim ou não? Então, fala pra mim, o que vocês têm de opinião sobre isso? A coisinha manda no país? Ou é o congresso que está botando aí uma pilha desgramada e um monte de movimento de rua que deveria ter um par de bolas? Não está tendo e simplesmente estão cancelando ou adiando as manifestações, botando na conta do presidente. Porque o presidente, eu o amo, ele é um ótimo presidente, é uma ótima pessoa, mas ele é um político e ele também é responsável pelo povo e ele tem que falar esse tipo de coisa. Nós sabemos os jogos do poder. Foi exigido do presidente, junto com os outros, todos os líderes do mundo, que fizesse com que os brasileiros dessem uma brecada de querer fazer manifestação. Então, se nós não podemos nos manifestar no dia 18, ou no dia 15, perdão, então que eles também não possam se manifestar no dia 18 e que você, trabalhador, não vá trabalhar. Faça a sua manifestação desde casa das redes sociais. Se você não quer ir para a rua, está com medo, é lógico que você vai estar com medo, a mídia inteira está batendo sobre esse negócio aí, sobre essa coisinha que está fazendo pessoas aí encontrarem com Deus. Só que o negócio é o seguinte, por que não está sendo fechado o metrô? Por que não está sendo fechado os ônibus nas capitais brasileiras? Por que as empresas não são obrigadas pela justiça, obrigadas pelo governo a fazerem com que os trabalhadores não vão trabalhar? Você acha que dentro de um telemarketing do tamanho de uma teleperformance, de um atento, se tiver uma pessoa com a coisinha, quantas outras pessoas serão infectadas? Fala para mim. Responde isso para mim que eu calo a minha boca. Então, por favor, não venham com demagogia, não venham com nada disso. O Brasil está ficando de quatro, e o Congresso, e também o Senado e o STF estão dando risada da nossa cara, estão dando risada do nosso presidente, estão dando risada do Brasil. O Brasil vai voltar as mãos para o pessoal vermelho. Fiquem em casa. Mas então fiquem em casa e nem vão trabalhar. Façam uma greve geral em casa, já que não pode. E exija do governo, que o governo e a justiça determinem que nenhuma empresa possa demitir o trabalhador. Porque você, segundo o governo, está correndo risco por sair para a manifestação a favor do presidente. Muito bem. A favor do presidente e contra o Congresso. Contra o Congresso. Muito bem. Muito bem. Só que o negócio é o seguinte. Exija do governo que as empresas não possam te demitir. Exijam do governo que as empresas não possam exigir a sua presença física se você tem que pegar ônibus, se você tem que pegar metrô. Porque um metrô de São Paulo, às sete horas da manhã, pega mais de três milhões de pessoas. Por dia. Por dia. Isso estou falando só da minha cidade. Minha São Paulo. Só que eu sei que o Brasil é muito maior do que só São Paulo. Paraná se pega ônibus. Eu não sei se tem metrô ou não. Desculpa. Não lembro. Minas Gerais. Rio de Janeiro. Espírito Santo. Todos os lugares têm horário de pico e pegam ônibus. Então, ou vocês vão para a manifestação e cala a boca com esse negócio dessa coisinha que está fazendo pessoas encontrarem com Deus aí, porque para mim é mais um exagero do que tudo, ou você fica em casa desde já, desde hoje, e fala assim, Se eu não posso ir à manifestação, eu não posso ir trabalhar. É simples. Pare o Brasil por uma semana, dez dias, quinze dias. Você vai ver se esse congresso não muda. Você vai ver se esses empresários não vão voar na jugular desse congresso para fazer com que a cura apareça dessa coisinha. Vamos ver quem é refém de quem. O Brasil está ficando de quatro. Cuidado, porque aquele que fica muito de quatro acaba deixando que a linguiça entre. E se você não gosta de que a linguiça entre em você, então faça algo. Porque eles estão fazendo e estão vencendo. Não pense que nós estamos vencendo porque nós não estamos. Ao contrário. O presidente foi em uma semana, deu uma mitada e tirou o avião do Rodrigo Maia, do Alcolumbre e de todos eles. Eles foram lá e aprovaram 20 bilhões por ano e 200 bilhões em dez anos, tirando um quarto da reforma da Previdência e ferrando com todo o orçamento do governo. E aí? Isso é porque eles quiseram dar só um soco no presidente e na gente para ver. Mas foi um daqueles assim de arrebentar o queixo. Pense bem no que eu estou falando. Eu estou no Chile, mas você pode ter certeza que dia 15 eu farei o meu barulho. Eu não vou deixar o Brasil ficar de quatro. Pelo menos eu não vou ficar de quatro. Porque eu não aceito receber nada no meu traseiro. Esse é o meu recado. Por hora é isso. Elias, out. Out.